Bora começar a semana de olho no Bitcoin, que está há mais de 15 dias dentro desse ângulo simétrico aqui de indefinição. Bitcoin está indo testar aqui agora uma LTB importante. Eu vou comentar para vocês nesse vídeo a minha expectativa para o Bitcoin para os próximos dias. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Então, vamos lá, pessoal, dar uma olhadinha aqui no Bitcoin que está nesse ângulo chato aqui há mais de 15 dias, na verdade, desde o dia 19 de maio. Então, daqui cerca de 18 dias já aqui. Pessoal, a minha expectativa para o Bitcoin é de ele acumular aqui pelo menos 30 dias. Então, a gente teria aí pelo menos, pessoal, na minha opinião, pelo menos uns 10 dias de Bitcoin lateralizando, sem definir exatamente para onde ir. Essa é a expectativa aqui agora. A gente vai ficar batendo aqui nos 42 até ali os 33, 31 mil dólares. Essa é a expectativa aqui agora para o preço do Bitcoin. para os próximos 10 dias. Então, lateralizando mesmo. Porque muitas pessoas perguntaram para mim, André, se a gente romper esse triângulo aqui para cima agora, a gente vai voltar como marketing? Ou se a gente romper para baixo, a gente vai começar aqui com bear market? E eu falei assim, na verdade, esse triângulo aqui para mim não vai ser definição nenhuma. Então, é um triângulo que vai... É um triângulo normal aqui de indecisão momentânea do preço. Então, a gente vai ficar aqui um tempinho mais. A gente está pronto aqui de tomar uma decisão nesse triângulo. Mas, pessoal, se ele romper para cima ou para baixo, que não vai importar muito aqui agora, nessa região aqui agora, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Lá em 2020, a gente fez uma formação que bem parece o que a gente viu agora. Aqui em 2020 foi agosto. Agosto de 2020, 17 de agosto, o Bitcoin atingiu aqui um topinho aqui, pessoal. Nessa região dos 12.500 dólares, mais ou menos, tá? Ele atingiu esse topinho aqui. Ele foi rejeitado na região do meio de retração, bem parecido com o que a gente viu acontecendo lá em 2000 e aqui agora, 2021. E aconteceu. O preço caiu aqui. A gente caiu com o preço. E formou também, pessoal, aqui um padrão, até de continuação aqui também. Um triângulo ascendente, no caso aqui. Descendente, desculpa, tá? Então, vou puxar para você aqui, até para mostrar para vocês aqui esses topos aqui mais baixos, né? E aqui essa linha aqui de suporte, essa região aqui, tá? E formou um triângulo aqui também, tá? Até a gente poderia forçar um pouco a barra e dizer que foi um triângulo aqui assimétrico também, tá? Poderia fazer isso aqui. Enfim, tá? Então, a gente formou aqui um padrão, tá? Esse padrão que rompeu para cima, mas a gente não tinha definição ainda para onde a gente ia com o mercado, né? A gente podia romper para cima aqui agora e ter voltado a cair com o preço, tá? Não quer dizer nada. Então, o Bitcoin continua aqui, pessoal, andando de lado, lateralizando aqui por mais quanto tempo, ó? Aqui nessa região foi praticamente, andou aqui há 34 dias. Lá em setembro de 4 de setembro até 8 de outubro de 2020, o Bitcoin foi andando aqui 34 dias de lado aqui, sem definir para onde ia. Até que ele formou aqui, ó, um triângulo maior, tá? Que foi esse triângulo, esse triângulo aqui, ó, que eu tinha que ter desenhado no começo do vídeo aqui. Então, seria esse triângulo aqui maior, que daí sim, com esse triângulo aqui a gente pôde tomar uma definição para o mercado, ó. Então, seria isso aqui mais ou menos, tá? Que ele formou. Então, pessoal, a minha expectativa aqui agora, por mais que a gente rompa aqui esse triângulo, tá? No curto prazo aqui, rompe para cima, tá? Ou para baixo, a gente vai formar aqui uma figura e vai lateralizar, não, continuar lateralizando aqui com o preço, tá bom? Se a gente subir muito rápido, eu vou ficar com o pé atrás, tá? Se a gente for buscar aqui, romper as regiões de 42 mil dólares agora, eu vou ficar com o pé aqui atrás, tá? E possivelmente pensar numa saída aqui agora, porque a gente poderia, né, testar as regiões de 42 mil, até a região de 48 mil dólares, que seria essa retração aqui, ó, tá? Essa retração de Fibonacci aqui, como eu mostrei para vocês também, tá? Desse ponto aqui de estopo até esse fundo, essa região aqui de 48 mil dólares, mais ou menos. O Bitcoin, se ele subir muito rápido aqui e testar essa região, né? E ter uma rejeição aqui, pessoal, a coisa fica feia, tá? Então, para mim, quanto mais tempo ele andar aqui de lado, lateralizar aqui, para mim, vai ser melhor, tá? É isso que eu estou aqui olhando o Bitcoin. Então, pessoal, nesse momento aqui é calma e paciência, já comentei para vocês, tá? Calma e paciência, não saiam fobados entrando na operação aqui. Não quer dizer que o Bitcoin vai romper isso aqui para baixo, vai buscar o alvo nesse triângulo, tá? Então, muitas pessoas estão falando que o Bitcoin vai romper esse triângulo aqui e vai buscar 50 mil dólares. Eu acho que vai ser bem difícil de acontecer, tá? Então, vai ser que, ó, se você for entrar na operação aqui, entre com mão pequena, tá? Alvos curtos e também não alavanque muito, pessoal, tá bom? Porque aqui vai ser região bem complicada aqui. Então, vai ter muita volatilidade, inclusive, vendo aqui no TRDR, dá para ver que o Open Interest está super alto, pessoal, tá? Então, isso aqui mostra que a gente vai ter bastante volatilidade de preço. Então, tem muito short, muito long aqui aberto também, tá? Aqui tem mais... a gente tem mais... um pouquinho mais de long aberto do que short, tá? Então, o pessoal está acreditando um pouquinho mais na subida do preço, mas que eu diria que está até bullish aqui, tá? Está mais para neutro, para bullish. Open Interest alto, né? Então, assim, ó, nesse momento aqui agora, pessoal, eu acreditaria até que a gente poderia ter chance, se a gente conseguir ficar acima dessa LTB aqui, ó, lá de trás, a gente poderia ter a chance aqui de conseguir romper esse triângulo para cima, tá? Que seria bem interessante que acontecesse isso, tá bom? Então, ficar acima dessa LTB aqui, acima dessa região dos 36.700 dólares, mais ou menos, seria bem importante para o preço, tá? A gente poder ter um suporte dessa LTB aqui também, que vem lá de trás, ó, tá? Isso aqui seria bem importante, na minha opinião, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho para vocês aqui agora do curto prazo do Bitcoin, mas o longo prazo, né, que eu estou olhando aqui agora é essa... essa formação aqui, né, do cenário de week-off, então, a gente formar aqui esse cenário de acumulação, a gente tem esse cenário aqui também de, né, o de distribuição que tomou forma. Se a gente perder os 30.000 dólares, pessoal, aqui é que a coisa fica feia, tá? Então, se a gente perder os 30.000 dólares, a gente pode aqui buscar a região, essa região aqui dos 23.500, mais ou menos, tá? Que seria o próximo suporte para o preço, tá? Aqui de acordo com o VPBR. Então, para mim, seria muito importante o Bitcoin conseguir ficar acima dos 30.000 dólares agora, tá? Se ele ficar aqui batendo dos, né, dos 42 até os 30 aqui, né, conseguir ter esse suporte, para mim, vai estar tranquilo, pelo menos nos próximos dias, é o que eu espero para o preço do Bitcoin, tá bom? E, pessoal, antes de mais nada, se você está gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like também, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos também e se inscreva no canal se você está inscrito, ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. Eu vi que tem muitas pessoas que estão aí assistindo o canal e não estão inscritas, então se inscreve no canal aí, né, deixe o seu like para apoiar. E também aqui, ó, para quem não conhece ainda, PrimeSBT está com a promoção, né, 50% de bônus de depósito, para quem tem experiência com futuros, mercado futuros, tá? Se você depositar, por exemplo, 1.000 dólares aqui na corretora, você ganha 500 dólares, né, de bônus para você operar de forma gratuita aqui na corretora. Então, aconselho você a conhecer a PrimeSBT, eu vou deixar o link aqui na descrição, no comentário fixado, e também com informações de bônus, tá bom? Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui mais que a gente pode ver aqui agora para o preço do Bitcoin, tá? Que a gente pode esperar aqui no mercado em geral. A gente tem aqui a dominância, né, nesse momento aqui, ainda caindo bastante, então, mostra que as pessoas aqui estão dispostas aqui a comprar, estão comprando altcoins aqui, adoidados, né? Então, isso aqui mostra que tem muito risco no mercado, isso aqui é um sinal negativo, na minha opinião, tá? Assim, eu, nesse momento aqui, o que eu estou fazendo aqui é evitando altcoins ao máximo, até ter uma definição no mercado, porque se o Bitcoin cair, pessoal, forte, as altcoins vão cair ainda mais, tá? Então, minha recomendação para vocês é, segura aí a operação com altcoins, até ter uma definição do preço do Bitcoin, porque não adianta a gente analisar aqui altcoins, o pessoal pergunta para mim, André, analisa essa altcoin. Cara, se o Bitcoin cair, as altcoins vão cair junto, se o Bitcoin subia, entendeu? Vai depender muito do Bitcoin aqui agora, tá? Então, é bom esperar a definição do mercado para você aí trabalhar as altcoins. Então, se você tem altcoins aí em corretoras, minha recomendação é até, inclusive, avaliar de botar algum stop loss, porque uma possível queda muito forte do preço do Bitcoin, você pelo menos ficar protegido aí, porque a gente está em um momento de extremo risco aqui no mercado, tá bom? Se a gente olhar aqui agora a SP500, a gente tem aqui a SP500, a gente tem aqui ainda um preço subindo, né? Então, isso aqui mostra que a gente tem uma esperança aqui agora, porque a gente tem os mercados subindo em geral, né? A SP500. A gente tem também aqui a Nasdaq, nesse momento tem uma pequena queda aqui, mas ainda está indo bem, né? Tem uma região de suporte. Então, a gente tem aqui uma esperança aqui também, a Nasdaq tem uma correlação muito grande com o Bitcoin. O dólar teve uma subida também, uma ligeira subida aqui também agora, nesse momento, né? Mas também está aqui agora hoje. Hoje e ontem também que deu uma caída, então tem uma subida aqui do preço, mas está caindo. Então, pessoal, tem tudo aqui para o Bitcoin, na minha opinião, ele voltar a subir, tá? Nesse momento, tá bom? Eu acredito que o que eu estou vendo aqui, a parte fundamental do Bitcoin, são coisas boas, tá? Então, realmente, o Bitcoin ser uma alternativa aqui, inclusive, para países aqui, como a gente pode ver aqui, aqui é o El Salvador, o presidente El Salvador, né? Está anunciando um plano de adotar o Bitcoin como uma moeda legal no seu país. Então, isso aqui é incrível, pessoal. O primeiro país que vai adotar aqui, possivelmente, uma moeda, que o Bitcoin vai ser a moeda oficial do país, tá? Então, aqui, ó. Aqui, inclusive, até o presidente falou aqui que os bancos centrais estão tomando cada vez mais ações que podem causar danos à estabilidade econômica de El Salvador, né? Então, era preciso autorizar a circulação de uma moeda digital com oferta que não pode ser controlada por nenhum banco central. Então, realmente, El Salvador lá sofre com isso também, tá? Porque eles têm muita questão da variação do dólar, enfim. Eles sofrem bastante com isso aqui também. Então, eles vão adotar aqui, possivelmente, o Bitcoin. Isso aqui seria interessante, pessoal. Até, inclusive, outros países adotaram isso aqui. Inclusive, eu comecei a seguir aqui agora o presidente do El Salvador também no Twitter, tá? Aconselho para você seguir. E essa imagem aqui do presidente ficou incrível, pessoal, tá? O presidente do país colocar essa imagem é realmente extremamente incrível. Então, aconselho para vocês seguirem aqui também o presidente do El Salvador, tá? Foi o que ele ia falar aqui agora. Eu espero que isso aqui seja aprovado lá no El Salvador, que eles consigam adotar aqui o Bitcoin. o Bitcoin como moeda oficial. Eu sei que uma cidade de El Salvador, se não me engano, já usa o Bitcoin lá como a moeda oficial da cidade, tá? Mas do país aqui, né? A gente está falando de outra coisa aqui agora, tá bom, pessoal? Então, assim, nesse momento aqui, minha expectativa do Bitcoin, pessoal, tá? Lateralizar por um tempo, tá? Eu não vou ficar quebrando muita cabeça aqui. Eu só queria fazer um update para vocês que eu estou vendo aqui agora. Isso é importante ficar acima da CLTB aqui agora. Se a gente ficar acima da CLTB, a gente tem pelo menos uma esperança aqui de ter um pump do Bitcoin legal, tá? Aqui para as próximas horas aqui, inclusive, tá? Inclusive, a gente está com o volume aqui, ó, nesse momento. Vou puxar o volume aqui para mostrar para vocês, ó. O volume aqui está diminuindo bastante, ó. Está cada vez diminuindo mais. Isso aqui mostra que a gente pode ter um rompimento aqui muito forte também, tá? Então, geralmente, a gente tem um rompimento nesses padrões aqui. A gente tem um volume decrescendo, crescendo, crescendo. Até chegar o momento que a gente tem uma explosão muito forte de preço, tá? Eu espero que essa explosão seja aqui para cima, tá? Minha expectativa aqui agora que a gente consiga explodir isso aqui para cima. E eu vou aqui, pessoal, possivelmente na região dos 42 mil dólares aqui fazer aqui uma... Se eu conseguir pegar aqui nessa região dos 42 mil dólares, vou poder aqui liquidar um pouquinho do que eu comprei nos 30 mil dólares para poder ficar um pouco mais tranquilo, tá? Porque o meu medo todo aqui, pessoal, né? Dessa região aqui, dessa região dos 42, a gente ter aqui um teste da região dos 42 e fazer não conseguir ficar acima dos 42 e até arriscar de romper os 30 mil dólares e formar aqui esse ombro, caber esse ombro gigante que eu comentei para vocês no último vídeo, tá? Então, eu estou me protegendo no máximo possível. Estou com os top loss aqui. Minha recomendação para vocês é trabalhem com os top loss aí principalmente nas altcoins de vocês, tá? Então, tome cuidado porque aqui o mercado está de extremo risco nesse momento. Então, é isso, pessoal. Não tenho muito peixe para vocês aqui hoje, tá? O vídeo foi bem simples aqui mesmo. Mostrar para vocês que eu estou de olho, tá? Para mim vai ser uma lateralização do Bitcoin até de tomar a definição aqui de fato nos próximos dias, beleza? Então, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no vídeo, no canal, né? E a gente se vê em breve aí para mais um vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.